1, 2, 3, 4... A amizade é como um casamento Magia que mistura pensamento e sentimento São dois caminhos que se cruzam num dado momento Onde o afeto e a admiração cantam juntas com o vento A amizade é como a construção compartilhada de um castelo É como a criação conjunta de uma linda sinfonia São corações vibrando em pura e linda sintonia Num forte impulso vivo de expressar o belo A amizade é como um tesouro descoberto Onde o ouro tem menos valor que o coração aberto Onde o respeito e a compaixão caminham lado a lado E o tempo não corrói o amor Que foi profundamente enraizado A amizade é como um casamento Magia que mistura pensamento e sentimento São dois caminhos que se cruzam num dado momento Onde o afeto e a admiração Candam juntas com o vento A amizade é como uma construção compartilhada de um castelo É como a criação conjunta de uma linda sinfonia São corações vibrando em pura e linda sintonia Num forte impulso vivo de expressar o belo A amizade é como um tesouro descoberto Onde o ouro tem menos valor que o coração aberto Onde o respeito e a compaixão caminham lado a lado Onde o tempo não corrói o amor Que foi profundamente enraizado A amizade é como um tesouro descoberto Onde o tempo não corrói o amor